E eu e o Valmir Ansunção, o João Daniel, somos do Movimento Sem Terra. Eu e o Valmir Ansunção já assumimos aqui nessa Câmara por quatro vezes, e o João Daniel por três. E eu fui deputado estadual. Eu nunca precisei assumir com tornozeleira aqui na Câmara Federal e sou do Movimento Sem Terra. Tá bem? Precisa dizer mais alguma coisa? Sou bandido não, não sou bandido.